Aqui, né? Encontrar o jogo. Um pouquinho mais de paciência tem que ter, né? Tá querendo enfrentar todos. A bola tá um pouquinho fora da rede. Angelinski, veio o Felipe pra fazer o décimo sexto ponto pra equipe do Minas Tênis Clube, 16x16. Super Liga de Vôlei, um pontaço da RedeTV. Banco do Brasil, mais que digital. É, Joel, ninguém tá conseguindo se distanciar.